Aqui eu estou no monte de areia, tá? É areia grossa de construção e aqui, olha, eu tinha colocado umas sementes de mogno, tá? É o mogno brasileiro, tá aí, ó. Aqui mais uma, tá? Aqui está na areia grossa pura e aqui eu vou retirar elas e vou colocar em um copinho, tá? De iogurte. Ela tem mais, tem mais sementes enterradas aqui, tá? Olha aí, ó. Esse aqui não é o mogno africano, tá? Esse aqui é o mogno, chamado mogno brasileiro, vamos dizer assim. Tá? Eu já tenho outros vídeos, tá? Inclusive eu tenho vídeos da árvore que eu pego essas sementes aqui. E eu vou deixá-las aqui nos copinhos com areia mesmo. Até elas crescerem um pouco mais pra poder pôr na terra. E aí Eu vou deixar lá. E aí 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 agora deixa eu já retirar essas outras duas aí ó aqui tem uma outra que está enterrada aqui dá para ver a pontinha da casca da semente aqui ó, vamos ver se ela está germinando também ou não pegar com cuidado para não quebrar, mas está aí eu já vou colocar também no copinho deixa eu tirar essas aí, vou aqui ó, é uma outra essa aqui não germinou ainda essa aqui é capaz nem germinar aquela, você vê que ela está bem fina aonde fica a semente mesmo, deixa eu passar aquelas lá no copinho e na sequência eu já volto será que foi aquela primeira tá, que eu havia tirado, aqui é aquela segunda que está germinando também mas ela não, não saiu o caule dela ainda e aquelas outras duas que estavam aqui ó eu já vou ver as outras que estão enterradas aqui ver se já estão germinando já coloco nos copinhos também, tem uma, duas, três, quatro e aqui olha mais uma, duas, três, quatro, cinco então vai dar o total de nove aqui, mas tem mais aqui tá, enterradas vou preparar essas aqui primeiro, colocar todas elas no copinho aí depois vou dar a volta lá no bosque, lá para mostrar o, as que eu já tenho plantado lá bom, tá aí ó, por enquanto aqui eu tenho, tenho dez copinhos tá que já, que é certeza que estão germinando, mas tem mais tá, eu acredito que deva ter mais uma umas oito, oito ou dez sementes ainda aí ó aí a medida que elas for germinando, aparecendo aí eu vou colocando elas, elas no, nos copinhos também e quando eu for plantar isso aqui aí eu, eu volto a fazer a filmagem aí e eu vou deixá-las aqui mesmo, do jeito que elas estão aí ó para mim seguir o, o processo do, do desenvolvimento, do crescimento delas agora eu vou dar uma volta lá no bosque, lá para mostrar, as que eu já tenho plantado lá bom, aqui ó, vamos entrar aqui no, no bosque, aqui vamos ver umas, umas mudas, tá, do, do mog essa aqui ó, essa aqui ela germinou sozinha aqui, eu só circulei ela com, com as pedras, tá aqui tem uma outra aqui ó aí germinou sozinha também essa aqui ó, essa aqui é um cedro, tá aqui é uma das mudas de mogno que eu, que eu plantei ó essa aqui eu não sei não, se não é mogno também ó, que germinou aí perto aí vou deixar ela crescer um pouco mais, aí se for eu retiro ela para, para plantar ela em outro, em outro lugar aqui é um outro mogno que eu, que eu plantei tá esse aqui é pipê verde isso aí já tem uns par de anos aqui olha um outro mogno esse aqui foi o último que eu, que eu plantei tá, tá com um mês mais ou menos aqui olha isso aqui é o, um pé de noz moscada tá aqui um outro cedro tá aqui mais um mogno aqui é mais um tá tem até o trevo de quatro folhas aqui para cima que tem mais um um outro mogno também e aqui ó então é isso daí bom aqui olha já passaram passou mais de uma semana tá tá aqui olha as dez multas tal de mogno tá que eu tinha colocado no copinho e aqui no monte de areia olha aqui eu tenho mais uma tá aqui olha tem uma que vem vindo duas juntas tá aqui olha tem mais uma tá tá esse arquinho aqui parece um cabinho de guarda-chuva aqui é outra tá já tá saindo aqui ó tem mais esta e mais esta daqui ó tá então tem mais uma duas três tá quatro quatro aqui são duas ó cinco seis que vou ver se dá pra separar elas e mais uma aqui sete tá então deu dezessete mudas por enquanto né não sei se vai aparecer mais alguma aqui mas aí é isso daí ó então na areia grossa ela germinou tá eu acredito que cem por cento das sementes que eu que eu coloquei aí que eu não não havia contado quantas sementes eu coloquei aqui tá mas tem dezessete já é um número bom ou seja mais de noventa e cinco por cento eu acredito bom então as mudas de mogno tá que germinaram aqui na na areia grossa então aqui eu tenho quatro oito doze tá aqui tem mais três essas aqui um amigo meu já escolheu ele vai levar essas três mudas aqui e teve essa aqui que ela deu uma sentida tá ela tinha dado até dois ó mas ela tá meia meia verde ainda então eu vou deixar ela aí pra ver se se vai sair broto novo nela mas é isso aí ó um total de dezesseis mudas tá 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 Obrigado.